O Acordo, que são 30 salários mínimos pela emenda constitucional para a questão federal. Pronto, hoje não tem regulamentação municipal, hoje está na Câmara Municipal o projeto do prefeito para regulamentar e mais ou menos 5 salários. Tem que cumprir agora, por isso seu prefeito não deixe pra outra hora, tem que cumprir a sua promessa, o seu trato aqui e agora. Todos esperando a solução viemos reivindicar, aqui atrás da igreja que não posso parar a falar. Dizendo seu prefeito com todo direito venha a respeitar, assine o documento e será resolvido agora já. E agora eu digo, hoje querido prefeito, assine, assine logo esse documento e não impere a negociação. Toda que ninguém é judeu pra perder a sua noção, por isso seu prefeito, assine o documento e não impere a negociação. Mas tem que ser desse jeito, você já querido quando recada ao prefeito, seu prefeito usa a vida de um documento e não impere a negociação. Que que show, arte e publicidade. E agora eu digo, já está fazendo way, não impere a negociação. Eu digo, hoje eu vou fazer de novo. Tudo pronto? Eu digo, agora eu vouering My powerfully cons именно porque o meu filho não impere a себя. E agora eu digo, hoje isso é uma forma de poleção. Eu digo, hoje eu não faço data. Não faço datas mais trisfegg att vont durar tes alimentos, sem 60 mil depois de fogos nessa firearms. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto